A PTV já está de volta e olha só, gente, muitas crianças hoje em dia são julgadas de forma errada, né, como crianças hiperativas, mas o que os pais nem desconfiam é que elas podem estar sofrendo de apneia do sono. E pra falar desse assunto hoje, eu recebo aí com todo carinho, doutor José Flávio Torezan, bucomaxilofacial, cirurgião, né doutor? Exatamente. Tudo bom, querido? Tudo bem, muito obrigado. Seja bem-vindo aqui no nosso programa, vamos esclarecer aí pro pessoal de casa um pouquinho desse assunto, doutor. O que é a apneia? A apneia é a parada do sono que pode, como a gente diz, né, durante a noite, o paciente pode ter várias paradas de sono e elas podem durar de 10 segundos até 1 minuto. Essa é a apneia clássica do adulto, mas existe a apneia também, como você falou, a apneia em crianças. Que tem algumas particularidades diferentes do adulto. Quais são elas, doutor? É que o adulto apneico, ele sempre vai ter sonolência diurna, ele vai ter um sono não repousante, que faz com que ele tenha aquelas paradas, aqueles sonos durante a tarde. Ele é comum, ele tem histórico de que bateu o carro, então esse é mais o paciente adulto. Sim. O paciente infantil, ao contrário do paciente adulto, ele fica hiperativo. É que ao invés dessa criança ficar sonolenta, ela fica hiperativa. E muitas vezes esses pacientinhos estão sendo tratados como crianças hiperativas. E na verdade não é esse o problema. Na verdade não é esse o problema, ela está sendo privada de sono e a privação de sono na criança gera hiperatividade. A partir de um ano e meio, dois anos, ela pode ter as amígdalas grandes, hipertróficas, ela pode ter aquela adenoide, que é o tecido. Esponjoso no nariz. O tecido é um tecido atrás, lá na garganta, que faz também com que esse paciente tenha obstrução. E ele acaba respirando, essa criancinha acaba respirando pela boca. E a respiração normal, ela deve ser pelo nariz. Doutor, tem algum exame que o pai pode fazer para identificar isso? É, a polisonografia é o exame de eleição para saber se um paciente tem apneia. E principalmente a apneia que a gente trata, que é a apneia obstrutiva, tá? Mas em crianças é um exame um pouco difícil de ser feito. Porque a criança tem que dormir num ambiente que não é o dela, cheia de eletrodos no rosto, no peito, para monitorar a frequência cardíaca, monitorar a saturação de oxigênio. Então não é um exame tão fácil para a criança. Mais baseado nos achados clínicos, ou seja, uma criança que respira pela boca, que tem um sofrimento para respirar durante o sono. Que é hiperativa. Que é hiperativa, que não se concentra bem ao longo do dia. Então, que vai mal na escola. Então, essa criança, ela já pode ter uma avaliação clínica. Ou seja, o otorrino pode olhar as amígdalas, as adenoides. Existem aparelhos não só em inspeção visual direta, mas com anasofibroscopia. O otorrino, ele coloca uma fibra que entra pelo nariz e ele consegue enxergar nessa região atrás. Se esse corneto, ou é um tecido que o pessoal chama de carne esponjosa, ele está aumentado, obviamente isso aqui é um esquema de um adulto. Mas uma criança, nessa região aqui, ela teria as adenoides, que é um tecido linfóide, é um tecido do sistema imune, que ele regride no adulto. Então, na criança, ele é bem aparente e ele pode estar aumentado. E as amígdalas que ficam aqui embaixo, mais perto da garganta, elas vão obstruir a passagem quando elas ficam muito grandes. Então, isso abaixa a captação de oxigênio pelo cérebro. Então, por isso, essa criança tem hiperatividade e falta de concentração. Doutor, o senhor estava me mostrando que tem algumas crianças também que tem aquela mordida aberta, onde a arcada dentária não tem o fechamento ali correto. Aqui nesse material que o senhor trouxe, mostra pra gente o porquê disso também causar a apneia. Na verdade, eu trouxe até uma imagem, algumas imagens de mordida aberta em criança. Então, mordida aberta em criança é muito causada por chupar o dedo ou chupar a chupeta durante muito tempo. Olha isso! Então, assim, essa mordida aberta em criança, ela pode ser fechada com aparelhos ortodônticos. Na criança funciona muito bem. Quando essa mordida persiste até a fase adulta, muitas vezes ela é só fechada com cirurgia. É uma cirurgia chamada cirurgia ortognática. Mas na criança, a permanência de chupar o dedo faz com que essa arcada não feche. Então, essa mordida fica aberta e o paciente não consegue selar o lábio. Então, por ele não fechar o lábio, ele vai toda hora respirar pela boca. A medida que respira pela boca e não respira pelo nariz, esse tecido que fica dentro, que são os cornetos, na criança, a adenoide, que a gente pode ver... Que é essa parte amarelinha? É, como está essa parte amarelinha. Ele é um tecido linfóide, é um tecido de defesa de imunidade. E na criança, ele pode estar hipertrófico aumentado. No adulto, ele é grito... Obstruindo a passagem do ar. Obstruir a passagem do ar, junto com os cornetos. Então, à medida que a criança respira pela boca e não pelo nariz, ela não desenvolve o terço médio da face. Olha isso! Vai causar uma série de problemas. Para a gente isolar esse caso, diferença entre apneia e hiperatividade, como que o pai vai identificar isso? O pai e a mãe têm que estar atentos na respiração do filho durante o sono. É claro que ele pode ser verdadeiramente hiperativo. É claro que pode. E precisa ser tratado como tal. Porém, se esse pacientinho, se essa criança, ela está dormindo mal, ela tem ronco, o pai e a mãe, olhando a criança dormir, percebe um sofrimento para respirar, aí pode estar todo o problema. Pode ser... A tensão que pode ser, no caso, a apneia. Pode ser a apneia do sono, a apneia obstrutiva do sono na criança. E que gera sintomas parecidos com hiperatividade. Falta de concentração, hiperatividade, né? Criança não vai bem na escola, dorme na sala de aula. Então, é isso. Doutor, muito obrigada, querido. Foi um prazer. Deixa para o pessoal de casa os seus contatos. Nós temos um site que, na verdade, fala da cirurgia da apneia no adulto, que é www.ortognaticatorezan.com.br. Ortognatica é o nome da cirurgia que a gente faz para a correção dos macilares. Então, quem quiser mais informações, é só acessar o site. Tá bom? Obrigada, doutor, mais uma vez. Eu é que agradeço. Então, é isso aí, gente. Olha, depois do intervalo, tem mais a PTV para você. Até já!